Pessoal, quero te convidar para estar presente na manifestação de domingo em Belo Horizonte, junto com o senador Aécio e vários outros políticos que lutam por um Brasil mais justo, mais ético, contra este governo corrupto, a favor do impeachment. Vou levar minha família, vou levar meus filhos, quero te encontrar lá. Vamos estar juntos no domingo, porque se você não for, ela fica. Até lá, um abraço. Tchau.